Gente, olha só, o relógio do sol é um dos primeiros instrumentos usados aí para pedir a passagem do tempo. Mas, e você de casa aí sabe como ver essa hora, gente? Olha, aqui no Distrito Federal são dois relógios desse modelo. Quem vai trazer todos os destaques é a Paloma Carvalho, que ela foi atrás de descobrir se a galera que frequenta os parques sabe como funciona. É hora do Achei no DF. Você aí de casa já ouviu falar em relógio do sol? Qual o horário está marcando ali? 11 horas, parece que é 11 horas em ponto. Como é que você sabe olhar a hora nesse relógio? Pela sombra. Eu sempre corro por aqui, já vi esse relógio de sol. Tem um relógio de sol lá no parque da cidade, mas a gente é tão habituado, vem só correr e tem um reloginho aqui. E eu nunca olhei, estou olhando pela primeira vez agora. Hoje nós viemos até o Parque Ecológico, Parque Olhos d'Água, para explicar para vocês como esse item funciona. E eu desafiei o seu Wilson para acertar esse horário, né, seu Wilson? Que horas são agora? Como assim? Posso olhar aqui? Pode, claro, deve. Do conhecimento que eu tenho, eu sei que essa haste aqui, ela indica a hora. Pelo que eu vejo aqui, pode ser em torno, com certeza, entre 10 e 11 horas da manhã. Eu arriscaria 10 e meia. Mas será que o Wilson acertou? Quem vai explicar para a gente é o porta-voz do Ibram, Edeon Vaz. Acertou sim. Esse aqui é um mecanismo muito antigo, né, remoto aos egípcios, onde ele é composto de uma haste sempre voltada ao sul. A projeção da sombra ao lado direito indica as horas da parte da manhã. E quando a sombra se projeta para o lado esquerdo, indica a hora da parte da tarde, né? Lembrando sempre que a projeção da sombra, ao contrário de um relógio normal, ela gira em sentido anti-horário. Quem fez esse projeto aqui? Existem outros relógios aqui em Brasília? Existem outros relógios, sim. Inclusive o mais famoso é o que fica no parque da cidade, né? Este astrônomo explica quando a invenção foi criada e, claro, o item perdeu a praticidade depois de tantas tecnologias, mas não deixou de despertar a curiosidade. Os povos antigos, eles criaram uma série de métodos extremamente engenhosos para fazer cálculos e inferências sobre a passagem do tempo, que a gente hoje tem muita dificuldade de entender como eles conseguiram fazer isso. Mas eles descobriram métodos, né? Que não são fundamentais na nossa tecnologia atual, nem cálculos matemáticos complexos, né? Para fazer esse acompanhamento. Do ponto de vista prático, né? O relógio do sol, ele perdeu completamente a utilidade, né? Na Idade Média, a maioria das igrejas e lugares públicos tinham um relógio do sol para regular, por exemplo, o horário em que as pessoas se uniam para orar, né? O horário da vida cotidiana dos lugares onde as pessoas precisavam dessa orientação temporal. Isso era feito com o relógio do sol. Parece que é verdade mesmo, o sol, essa arte lê realmente é a hora. Achei no DF, eu não conhecia esse aqui do Parque Olhos d'Água, não. Parque Olhos d'Água fica ali, né? Olhos d'Água. Fica ali na Asa Norte, viu, gente? Fica ali na Asa Norte. E o outro eu conhecia lá do Parque da Cidade, já conhecia. O do Parque da Cidade eu conseguia ver a hora, sim. Mas é sempre bom e legal você conhecer um pouquinho, mas não é aquela hora exata, mas já tem como você ter, assim, um conhecimentozinho, né? Mais ou menos 10h30, 10h40 ali, vambora.